Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero e acelo Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido E sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha O homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água E um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Ah, que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se acolhe meus ombros Não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água E um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Ah, é que eu não desisto É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia e meus ombros Não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia e meus ombros Nós vamos lutar Se apoia e meus ombros Não solta Nós vamos lutar Eu entro no meio da guerra Na vida da gente Que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sobra Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus ao lado Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo Tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a desonar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Não te importa que pereçamos Não tá vendo Tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a desonar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Escute! Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas para te honrar Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas para te honrar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Onde está sua fé? Onde está sua fé? Onde está sua fé? Onde está sua fé? Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o vado pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fique aqui comigo E não sou eu És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desisto De mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro Em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o vado pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fique aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Que eu tenho pra avançar Que eu se encontro em ti És o meu alívio Alívio Quem começou a boa hora É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso aberto Preciso abiscar Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada no papel Pois eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa hora Quem começou a boa hora É fiel pra terminar No seu tempo No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Ele disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Que não tarda E não falha Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Mas sempre zela Por sua palavra Já prepare o teu coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou na sua vida Que você vai cantar Quem começou a boa hora É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá Quem começou a boa obra É fiel É fiel pra terminar É fiel pra terminar É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Não haverá Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Nunca ouve Não haverá Nunca ouve Nunca ouve Nunca ouve Nunca ouve Nunca ouve Deixa eu compor o hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não viu Ele estava com pressa e tinha prioridades Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra sarahador E com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou Mas escute o restinho dessa história No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei se ele cantava, se muito bem orava Eu só sei que ocupado estavam suas mãos Mas dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou azeite e vinho em suas feridas E estancou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você tem ou tinha pra oferecer Não importa se você está aí caído O bom samaritano vai aparecer Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor você é precioso Mais raro é mais raro que um ouro puro de ouvir Se você desistiu ele não vai desistir E ele está aqui pra te levantar Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não ence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar e falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não ence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar E agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender Se a tempestade te assustar Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Diz meu culpa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não ence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do teu barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa 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 Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate e não tem tamanho Da vontade de chorar Acalma Insista Insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na beleza Despreocupa Insista Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu pensei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te mandando E o resto é detalhe Eu estou agotando Caindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, 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 ah Mas eu te dou a notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória Será Eu tô cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te mandando E o resto é detalhe E eu estou adotando Caindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas eu sei que sabendo Que durante esses dias Conte seu lugar Ah, 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 ah Mas eu sei que sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, 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 ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou adotando Caindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas eu sei que sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, ah, ah Mas eu sei que sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah, ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Eu vou cuidar Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história fundou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé E vai voltar a viver E vai voltar a viver Resiste Só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Com os olhos da fé Para se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Resiste Vida aí Existe Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí O que você tem passado? Horas difíceis você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer O teu coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas Que te arremessam a solidão Mas deixa eu te dizer uma coisa Tenha certeza Que pra tudo, tudo, tudo tem um jeito E o Espírito Santo não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que o meu Deus não faça Pra dar vitória ao filho seu Olha o que ele tá fazendo agora Ele tá abrindo o caminho pra você passar Acalmando a tempestade e a fúria do mar Creia nisso em nome de Jesus Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar E a porta que ele abre ninguém pode fechar Porque a vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 Às vezes esse vídeo parou aí na sua trainha do nada Às vezes você nem me segue Mas foi Deus que me mandou aqui pra te perguntar Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou eu te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí eu vou levantar E aonde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer Deus mandou eu te falar Que tudo vai passar Há um segredo em tua história Que gera dúvida Que gera dúvida em quem olha Há um mistério que te envolve E ninguém entende E ninguém entende Pensam que é obra do acaso Mas quem pensou Pensa errado É que ninguém viu a semente Só Deus entende Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus, por quê? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé E logo chegará Esse um mistério Que muitos vai ter É que o que Deus tem pra você É naturalmente Só Deus entende Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus Meu Deus O que fazer? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé E logo chegará Esse é o mistério Que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente Mesmo quando a minha força se esgotar A barra eu não precisarei forçar Eu já entreguei tudo em oração Nada foi em vão Nada foi em vão Eu só preciso confiar No tempo certo vai chegar Só vou guardar A semente Vai ser naturalmente Que Deus vai fazer Vai ser naturalmente Que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente Que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé É naturalmente É que o que Deus tem pra você É naturalmente Nascido É eso que Deus tem pra você É isso que Deus tem pra você